É difícil, tipo assim, eu chego num lugar, eu já sinto assim, se a pessoa, se a pessoa... Tá interessada em algo ou ela gosta mesmo de você, né? Eu tenho aquele sentimento, a pessoa não foi com o meu santo, sabe? Você não bateu comigo. Aí eu vejo a pessoa tá lá por interesse ou por alguma coisa, sabe? E foi indo assim, a gente foi indo igual você tava falando aqui, a gente era muito junto. Sim, a gente era muito junto, inclusive todo mundo se afastou de uma pessoa e até hoje a maioria nem conversa mais, entendeu? Então, eu, tipo assim, eu falo assim, eu vou tomar um rumo na minha vida. Vazei, tomei um rumo, porque é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Então, tipo assim, se eu não me sinto bem com aquela pessoa, tem pessoas que vai se sentir bem com ela, mas se eu não tô me sentindo bem, eu vou me sinto fora. Eu, como eu futrico muito na vida dos outros, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver até um... Ele é da treta. Você não futrico com a minha vida. O único que eu vi que você não tá seguindo lá é o amigão. Os outros você tá seguindo ainda. Tipo, sei, o de um NPT, que eu já vi também, seis juntos, e tá. E o amigão, nem se você tá seguindo dele, nem ele tá seguindo o senhor. É, a gente não acompanha mais um ou outro, não. Vocês não tá nem gravando conteúdo junto e nem amizade também não... Não, nem amizade, nem... Cara, vocês eram colados no outro. Pois é, isso que eu estranhei, porque vocês eram muito... É, a gente era bem próximo mesmo, vivia na casa deles. Mas rolou alguma coisa assim, forte assim, se você sentir a vontade pra falar, se você não sentir também, eu respeito você. Se você não sentir, não está nem aí pra contar mesmo. Não, cara, eu acho assim, eu acho que a pessoa, quando quer estar com você, é isso, né? Eu e ele não esteve treta desde novembro do ano passado. Novembro do ano passado foi a treta onde ele bloqueou eu e desbloqueou pra ambos pararem de seguir, sabe? Foi quando, novembro, gente, ele gravava muito eu nas festas, assim, com a mulherzada, né? Que eu era, eu sou ex-raparigueiro, né? Eu era raparigueiro, né? Foi curado. Raparigueiro assim, no sentido assim, de ir pra festa e ficava lá com as mulherzadas e tal. Você tinha um personagem, né? Tipo, você era o cara mais raparigueiro, o John de PT, que ali o cara, tipo, mentia pro patrão dele e tal, queria... O John é mentiroso, viu? O Alê é mentiroso. E foi nisso aí, teve uma vez eu lembro que a gente estava numa boate aqui em Goiânia e ele gravou eu com a menina e tal. A menina é bem conhecida e tal, eu estava ficando com ela e tudo. E nesse dia ela foi pra casa, aí ele foi e filmou e tal. Nisso ela achou ruim, pediu pra pagar e não apagou, entendeu? Eu pedi ele pra pagar e não apagou, eu falei, beleza, então... Aí passou uma semana, eu sei, ele estava ficando com uma menina, a menina aí... E ele falou que queria namorar com ela e tal, mas não estava namorando. E essa menina era de outra cidade. E passou uma semana, ele levou uma outra menina pra lá e eu fui e gravei ele. E essa menina viu e ele falou assim pra me apagar. Aí eu falei, não vou apagar, porque você gravei o direto, eu peço pra você ir pra apagar, você não apagou. Aí foi onde ela achou ruim, então beleza, você não vai apagar. Aí por conta disso, aí bloqueou, bloqueou. Aí depois disso, a gente com um mês sem conversar, sem gravar junto. Aí foi ainda a gente, como a gente morava junto, a gente morava na mesma casa. A gente foi indo e voltando aos poucos, conversar o necessário. Então, nessa fase, vocês estavam morando junto e não estavam se falando? É. Pesado, hein? É, pesado. Falava só o necessário, pagar a conta, esse estranho. Ah, doido. Aí a gente ficou um mês assim, aí a gente foi indo, a gente, na casa que a gente tinha na cidade. Com isso a gente foi morar na chácara, indo junto. E esse aí a gente já conversava mais, mas não tinha aquela confiança, eu não confiava. Entendeu? Porque se o cara largou uma amizade verdadeira que eu tinha, considerava ele como irmão. Por conta disso, por que eu vou confiar numa pessoa dessa? Aí a gente morou junto ainda, gravava alguma coisa, mas foi desgastante, sabe? Não dava mais pra confiar e eu não sentia mais bem, sabe? Mas foi quando a gente desfez da chácara e tudo, cada um seguiu a sua vida. Mas desde novembro eu não sigo ele e nem ele me segue, entendeu? Aí a gente vazou, cada um tomou um rumo. E não aconteceu de você estar no mesmo evento, não? Depois disso? Depois de vocês terem encerrado esse ciclo? De você estar no mesmo evento e meio que ter a oportunidade de conversar e não conversou e tal? Cara, eu acho que teve uma festa que a gente encontrou lá na boate em Goiânia Focus. Que a gente encontrou, mas só cumprimentou, só. E nada. Mas tipo assim, igual eu falei, eu quero seguir minha vida. Eu quero pessoas que vão poder atrasar minha vida, estar do meu lado. Se não se sente bem do meu lado, pra que que vai estar? Pra que que eu quero do meu lado, entendeu? Mas tipo assim, a gente criou muita coisa boa junto, fez muita coisa boa junto. Então não tem o que reclamar só. É, a vida também é feita de fase, né? Tipo assim, teve a fase lá, pode ser que daqui, sei lá, dois, três meses, um ano, tudo muda. Às vezes vocês vão voltar a conversar de novo e ele tá em outra fase da vida dele, já mudou a cabeça também. E aí a vida é assim mesmo. É, e eu tô, graças a Deus, eu tô indo aí. E Deus tá só abençoando, tá abrindo muitas portas pra mim. Eu falo assim, faz pelo certo, que Deus te abençoe com o certo. Eu falo assim, faz pelo certo.